Marinette era um bebezinho. Não faz muito tempo, mas os anos foram passando. Ela cresceu e agora é uma senhora idosa. Adicione maquiagem de velhice. Rugas cobriram seu rosto. Espalhe uniformemente uma camada usando uma ferramenta de modelagem. Destaque a pele para uniformizar o tom. Desenhe as sobrancelhas. Colhe no cabelo sintético. O cabelo é quase todo azul com alguns fios de cabelo grisalho. O que eu devo vestir? Talvez essa camisa. É tão confortável. Mas o que eu devo vestir embaixo? Faça uma saia de tecido atlético. Há uma costura na lateral. Snap! Marinette fica completamente diferente na saia. Adicione um casaco de lã com gola de balinhas. Marinette estava tricotando enquanto assistia a seu programa favorito. Quando de repente houve uma batida na porta. Ah, provavelmente é o correio. Havia um jornal novo em sua porta. Hum, vamos ver o que há de novo. Últimas notícias. Arlequina foi vista em uma das melhores casas de repouso. Uau! Na mesma onde mora seu velho amigo Coringa. Os vilões realmente encerraram suas carreiras criminosas? Isso é tão inesperado. Ah, eu vou lá agora mesmo. Marinette tirou uma mala. Arrumou suas coisas e foi pra casa de repouso. Alguém novo está esperando por nós. Vamos trabalhar na pele. Ela tem rugas em todo o rosto. A Arlequina tem cabelos grisalhos. Faça dois rabos de cavalo e apare as pontas. A Arlequina está feliz com seu cabelo. Mas ela não está muito feliz com a maquiagem. Sombras azuis, depois vermelhas. Adicione batom vermelho. E claro, as tatuagens. Tecido vermelho e azul se transformaram em uma saia volumosa. A camiseta de Arlequina está cheia de buracos. Exatamente como era nos velhos tempos. Mas agora ela tem um novo cinto. Snap! Diamantes de ouro apareceram. Vamos consertar essas botas. Assim está bem melhor. E ela está usando um colar de pérolas. Uma bolsa com laços é da mesma cor dos sapatos. Enche-a com diferentes pequenas coisas. E a sua hiena favorita está no topo. A vida de Arlequina sempre foi tão colorida quanto o seu visual. A Arlequina está andando de bicicleta em todo o mundo. Ela vive tantas aventuras. É incrível! Como uma senhora idosa, ela ainda tem a mesma personalidade. A Arlequina acabou de voltar para a cidade. Ah, aqui está o meu café favorito. Um cappuccino e um pretzel. Como nos velhos tempos. Então, ela foi para a casa de repouso. Olá! Ficaremos felizes em recebê-la na nossa casa. Ah, Coringa! Você está aqui! Que bom te ver! Oh, Arlequina! Ainda está linda! Faça um arco de massinha de modelar. Adicione algumas aberturas. Deforma cada dente. Clic, clac! Alguém está prestes a ter um sorriso de um milhão de dólares. Adicione anexos. As dentaduras podem ajudar os idosos a desfrutarem da comida. Deixe dentro de um copo com uma solução especial. Essa casa de repouso serve comida deliciosa. Velhos amigos decidiram jantar juntos. Ai, que mesa linda! Espera, eu preciso colocar algo. A Arlequina colocou sua dentadura. Coringa ficou chocado! Uau! Isso foi meio assustador. Bom, agora é hora de comer. Eles se despediram e foram para os seus quartos. Dentes, vocês podem esfriar nesse copo por enquanto. É hora de dormir! Faça parte de um recipiente de slime. Destaque em preto e vermelho. Despeje terra dentro e plante folhagens. Uau! Uma joaninha vive na grama. Cubra o ecossistema com uma cúpula de vidro. O mini terrário parece incrível. Marinette veio dar um passeio no parque. Ela estava sentada em um banco lendo um jornal. Quando, de repente, uma joaninha caiu sobre ela. Ah, eu tenho uma nova amiga. Bebê, volta para o mato. Marinette foi para casa. E a joaninha seguiu. Marinette encontrou um convidado em casa. Vocês querem ser amigos? Ok, vou adicionar vocês ao meu terrário. Faça uma moldura para os óculos. Faça aberturas. Insira lentes. Decore os óculos com logotipo e pérolas. Óculos como esse são o estilo de Arlequina. Vovó Arlequina tem tido problemas de visão há algum tempo. Então, ela foi até o oftalmologista. É tão bom conhecê-la, Arlequina. Sente-se. Vamos verificar a sua visão. Ah, eu não consigo ver as letras claramente. Podemos arrumar isso, não se preocupe. O médico escolheu lindos óculos para Arlequina. Agora eu posso ver as letras mais pequenininhas. Obrigada, doutor. Você é um verdadeiro profissional. Voe, precisamos fazer um manto. Temos as peças de que precisamos. Agora só falta costurar. Um lindo manto com penas parece incrível. Adicione um cinto. É uma das suas melhores roupas. Arlequina adora damas. Mas ela é uma péssima perdedora. O jogo durou horas. Mas infelizmente Arlequina perdeu para uma senhora diferente. Vou fazer você se desculpar. Socorro! Ei, não toleramos esse tipo de comportamento aqui. Marinette está se transformando em Ladybug. O manto substituiu sua roupa de super-herói. A super-vovó está correndo para ajudar. Abaixe esse bastão, Arlequina. Mas ela... Eu não fiz de propósito. Perder um jogo não é nada com o que se preocupar. Elas fizeram as pazes. E o jogo terminou empatado. Precisaremos de pauzinhos para fazer uma bengala. Faça o polimento da borda e enrole com uma fita. Adicione marcas de assinatura e palavras. Agora é uma bengala. Arlequina estava voltando para casa de repouso depois da sua caminhada. É perigoso andar sozinha à noite. Os ladrões já estão esperando para roubar a velhinha. Ei, nos dê tudo o seu dinheiro. Mas ela sabe como se proteger. Ah, vocês mexeram com a vovó errada, meninos. Mas esse bastão lembrou a Arlequina dos velhos e bons tempos. Bom! Bang! Ela deu uma lição nos ladrões. Por favor, nos perdoe! Suena mordeu sua manga. Se eu ver vocês de novo, vocês vão se arrepender. Ah, teremos que parar de roubar pessoas. Esvazie uma bola de vidro. Coloque uma torre dentro. É muito grande! Faça uma copa em papel. Uau! Misture água e glicerina. Adicione glitter vermelho e preencha a bola com uma solução. É tão lindo! Paris está coberta de pétalas rosa. Marinette está lendo livros em seu quarto. Ela tem uma bola de vidro muito especial. Ah, eu me lembro Adrian que me deu. Marinette deu um passeio pela estrada da memória. É como se fosse ontem. Na torre Eiffel. Andrew me deu essa bola em sinal de seu amor. Que momento lindo! Eu tava tão feliz! Pegue um pouco de fita. Faça um eixo com hastes. Fixe dentro de um disco de uma roda. Canudos de diferentes tamanhos servirão de eixo. Dois pares de roda estão prontas. Fizemos uma grande cadeira de rodas com papel de espuma. Prenda nas rodas. Nobre as alças. Adicione fogo. Adicione decorações, taxas e adesivos. Nos perguntamos de quem é. Durante a juventude, Arlequina e Coringa adoravam andar de motocicleta e bicicleta. Eles faziam corridas o tempo todo. Agora que estão velhinhos, eles ainda querem correr. Mas as bicicletas foram substituídas por cadeiras de roda. Pronto, pronto, vai! Arlequina chegou primeiro a linha de chegada. Você com certeza tem muita energia. E não se esqueça disso.